Há 81 anos, a mulher brasileira era literalmente excluída do contexto social. Além de não exercer a cidadania, era proibida de votar nas eleições partidárias. Um absurdo, não é mesmo? Somente no ano de 1932, essa situação começou a mudar. A bióloga e ativista feminista Berta Lutz liderou o movimento decisivo que culminou a edição do decreto no número 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Mesmo assim, ainda havia uma diferença em relação aos homens. O nosso voto não era obrigatório. Em 1994, Rosiane Sarney foi a primeira mulher eleita governadora de um estado brasileiro, no Maranhão. Hoje, chegamos até uma presidência da República. Atualmente, a representatividade das mulheres no Congresso Nacional não chega a 15%. Mas de uma coisa estamos certas, a luta continua.